O número de homicídios aumentou na cidade de Patinga, viu, no Vale do Aço. Segundo a Polícia Civil, o crescimento está relacionado a crimes, como o tráfico de drogas. Marcos Leste e Rodney Ferreira, eles conversaram com um delegado na manhã dessa quarta-feira. Gurinha mesmo, gurinha mesmo. Mandaram o material aqui, os detalhes estão aqui, vai falar sobre isso aí. Nico, o número de homicídios tem crescido em Patinga, mas agentes de segurança pública, como GAECO, Polícias Militar e Civil, tem agido para o combate à criminalidade no município. Eu estou aqui com o delegado de homicídios de Ipatinga, doutor Marcelo Franco, e ele vai nos dar mais detalhes sobre o assunto. Muito obrigado pela participação, boa tarde. O que tem provocado esses homicídios aqui no município, doutor? Veja bem, aqui em Patinga, a gente tem isso muito bem delineado, 90% dos homicídios de Patinga são relacionados à disputa por locais de tráfico de drogas, disputa por pontos de tráfico. E aí os outros 10% a gente vai ter, eventualmente, motivos passionais, como feminicídio. Mas aqui, basicamente, a gente vai trabalhar com isso, você tem a ligação umbilical direta entre o tráfico de drogas e o número de homicídios, um é causador do outro. E, notadamente, o fenômeno que a gente observou com muita intensidade no ano de 2024, é a migração de grupos criminosos de fora da cidade, querendo se estabelecer em Patinga. Isso aí a gente viu em várias operações, em várias investigações que a gente presidiu aqui, grupos, notadamente, de governador Valadares, que queriam dominar os pontos de tráfico em Patinga, porque o mercado de Patinga, lamentavelmente, o mercado consumidor cresceu. Fica aqui o alerta para os pais, que vivem muitos, muitos pais hoje vivem esse drama aí com seus filhos, mas uma série de estímulos, até do ponto de vista da jurisprudência do Brasil, que pretendeu liberar drogas esse ano, uma série de estímulos vem fazendo com que o consumo aumente. Quando o consumo aumenta, a lei do mercado se opera de forma automática, onde tem maior procura, vai ter maior oferta, a gente vê isso muito claramente nas apreensões, as apreensões de drogas do ano de 2024, elas chegam a ser três vezes superiores ao que foram no ano de 2023, os traficantes com muita droga, porque o mercado se aqueceu, o mercado consumidor, e aí eles procuram insumos para exercer o comércio ilícito desse produto aí. Por exemplo, é a organização criminosa que tentou dominar a área do bairro Planalto este ano, em Patinga, e com a ação aí da polícia conseguiu combater isso. Essa grande operação Planalto, ela pacificou uma região que era palco desse tipo de guerra entre organizações que queriam dominar. Então a gente tinha ali, muito claramente, gente de fora, chegando e querendo tomar os pontos de tráfego, isso resultou em vários homicídios e a gente teve que intervir de forma drástica, fizemos a grande operação, prendemos as sete maiores lideranças dessa organização criminosa, na operação no mês de julho, mas outras operações também são emblemáticas do que eu estou me referindo aqui. Eu faço remissão aqui, apenas uma, por ser talvez a mais conhecida, que foi a questão do tiroteio na BR, dia 3 de março desse ano, onde veio um bonde, como eles chamam, um bonde do mal, um comboio de bandidos vindo de governador Valadares, querendo matar rivais do tráfico de drogas em Patinga, e eles foram parados na BR. E ainda tiveram a insensatez de querer resistir aos órgãos policiais que ali estavam. Havia polícia militar presente, alguns policiais civis, algumas pessoas do GAECO, entendeu? E eles tiveram a ousadia de resistir e se deram muito mal nessa resistência. Ações estratégicas, acredito, continuam sendo realizadas pela polícia para que essa organização criminosa não invada outras áreas do município. Veja bem, aqui a gente tem a felicidade de juntar forças dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Então, aqui eu, pela delegacia de homicídios, o pessoal da polícia militar trabalha em conjunto conosco, nós em conjunto com eles, também com o mesmo objetivo. A gente tem aqui a polícia penal, também contribuindo significativamente. A gente tem polícia federal, polícia rodoviária federal, a gente tem o GAECO, a gente tem todos os órgãos de segurança pública trabalhando em sinergia, sinergia, junção de forças, para alcançar esse objetivo e ter o êxito que a gente pode hoje, quase no final do ano, a gente comemorar que Patiga foi um local que eles não conseguiram se instalar. Graças a essa eficiência, essa junção de forças dos órgãos de segurança pública. Doutor, como é que o senhor avalia a participação da população para ajudar vocês nesse trabalho? Olha, a população pode nos auxiliar, inclusive de forma anônima, dando informações. As informações são valiosas para o trabalho policial, porque a partir dessas informações é que a gente consegue montar as operações. A partir dessas informações, que a gente consegue trazer para as investigações, os elementos probatórios são necessários para as medidas judiciais das quais nós necessitamos, notadamente a expedição de mandato de prisão. Então, isso é a forma pela qual a comunidade pode contribuir, deve contribuir para o nosso trabalho, porque segurança pública, ela é dever do Estado, pela Constituição, mas ela é direito e responsabilidade de todos. Então, todos têm a responsabilidade de contribuir para a segurança pública, não somente os membros das forças policiais. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Balanço Geral. Uma ótima quarta-feira. Está aí o doutor Marcelo Franco Marino, delegado de homicídios em Ipatinga. Nico, eu volto com você.